Muito ansioso, né? Acho que é um filho que vai nascendo, né? Uma nova equipe. Depois de todo um planejamento de fim de temporada, de férias, onde tu planeja a equipe, a chegada dos atletas, a colocação da parte tática, técnica, o aprimoramento físico. Então, quando a gente vem chegando perto dos jogos, realmente a nossa expectativa tem que ser boa. A pré-temporada nos mostrou coisas muito boas, muito boas mesmo. Temos um grupo jovem, mas muito comprometido, trabalhando forte, atletas com um poder técnico muito bom. Então, a gente conseguiu ver uma equipe bem competitiva nesse sentido. Conseguimos bons treinos, os amistosos também, com rendimento bom. A gente sabe que essa semana ainda tem o jogo com a sua Eva, que também vai nos dar uma guia legal. Mas acho que, em um aspecto geral, a gente está muito feliz e muito ansioso. Mas essa é uma ansiedade boa, uma ansiedade realmente por uma expectativa muito boa que estamos criando. Dentro do planejamento e em função do calendário, foi possível até planejar uma folguinha para a galera nesse final de semana? É, foi algo que a gente montou, né? Como na sexta-feira, a gente fecha ali a quarta semana de trabalho. E aí, automaticamente, o grupo trabalhou muitas vezes até três turnos, a gente deu uma espichada boa. Então, nós já tínhamos programados duas semanas muito fortes, duas primeiras semanas. Uma terceira semana diminuindo um pouco o ritmo, uma quarta semana diminuindo ainda mais. E aí, fechando com três dias de folga para que realmente todos se recomponham, descansem. A parte atlética, volte para o lugar, pessoal. Então, para que realmente a gente inicie com a perna um pouco mais leve, os trabalhos com bola, trabalhos coletivos. Então, que a gente entre aí numa rotina de equipe bem preparada fisicamente, mas com a perna solta já para trabalhar com a bola. Muito se fala aqui para o atleta, o descanso também faz parte do treinamento, né? É fundamental, é fundamental. Faz parte do treino, né? Todo bom treino tem que ter uma boa alimentação e tem que ter um bom descanso. Então, a gente também envolve muito isso. Claro que pede sempre a colaboração dos atletas para que eles entendam isso, para que eles entendam que tem os momentos certos do lazer, do descanso, da alimentação e do treino. Mas é um grupo que tem um entendimento muito bom e está dando respostas muito boas.